E o CEPES da Universidade Federal de Uberlândia lançou uma pesquisa comparativa de preços em Uberlândia que é uma lista de produtos da ceia de Natal. Para falar sobre esse assunto eu vou conversar agora com a economista Graciele Souza, que é aqui do CEPES da UFU, que vai explicar melhor para a gente como que funciona essa pesquisa. Para a gente começar, Graciele, explica para a gente o que é essa pesquisa. Essa pesquisa é anual e o CEPES tem como objetivo acompanhar a média de preços praticados na cidade de Uberlândia para alguns produtos que são tradicionalmente consumidos nessas datas comemorativas de fim de ano, especialmente o Natal. Foram 17 produtos selecionados para essa pesquisa e entre eles um ganhou destaque por conta do aumento do preço. Qual foi esse produto? O maior aumento foi registrado no preço do azeite de oliva e a gente destaca que isso tem relação com os fatores climáticos que afetaram as regiões produtoras de azeitonas nos países europeus, diante da extrema seca. Então, ou foi uma menor colheita de azeitona, o principal insumo do azeite. Com isso, nós tivemos uma menor produção de azeite, uma menor oferta de azeite no mercado. Isso acabou encarecendo os preços. Além do azeite, tem outros produtos que vocês também destacam que teve um aumento significativo? Então, a gente destaca o aumento do preço do panetone, das bebidas alcoólicas, e isso está relacionado com o aumento do custo de produção, por conta que os preços de insumos secos, como embalagem, rótulos, garrafas, ficaram mais caros, o custo de água, matéria-prima, custo de transporte, diante do aumento dos preços dos combustíveis no ano, isso contribuiu para que o preço desses produtos crescesse. Tá certo. E para quem quiser mais informações, saber mais detalhes dessa pesquisa, tem algum site que a pessoa pode entrar e acessar? Então, a pesquisa está disponível no site do CEPES, www.ier.ufo.br.seps Ok, Graciela, muito obrigado pelas informações e também pela participação. E é isso, Larissa, voltamos com você aí no estúdio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto